Então, meditação, o caminho do amor engloba outras pessoas, então você se relaciona. O caminho da meditação você se relaciona consigo. Você vê que não tem um cameraman aqui, eu fui lá desligar sozinho, fui lá ligar sozinho, liguei, vim pra cá, sentei. Estou fazendo isso aqui como a minha meditação, de uma certa forma. O que importa nas nossas meditações é a pessoa desenvolver um feeling, um tato qualquer, em que ela comece devagar e progressivamente a ampliar o seu estado de fazer as coisas de maneira meditativa. Ainda me lembro de que dirigir um automóvel de maneira meditativa é realmente, você tem que apertar aqui, apertar ali, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu estou falando, se eu prestar atenção no que estou falando e ainda nos gestos que estou falando, já é difícil prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. falar e gesticular, eu, em geral, estarei inconsciente de uma das duas coisas. O caminho da consciência não é simples, é árduo e complicado. O caminho da espiritualidade, de vez em quando, dá vontade de jogar tudo pra cima e ir embora. Mas acontece que depois que uma flor cai do galho, ela não volta mais lá pra cima. Chegou na hora do fruto ser entregue, ninguém avisa, a árvore não avisa, nem o fruto grita, me larga. Não, simplesmente cai a maçã lá de cima. Aliás, caiu na cabeça do Newton outro dia, você ouviu falar, de que ele descobriu a lei da gravidade, ou inventou, ou sacou que gravidade existe. Que a maçã cai porque terra e maçã se atraem. A maçã atrai a terra na razão inversa. Como é que é o negócio? Enfim, ambas, uma atrai a outra. Não é só que a terra atrai a maçã, não. A maçã também atrai a terra. Mas na razão inversa das massas. Agora veja lá, a massa da terra. Eu estava falando agora há pouco que se colocar seis bombas, das absolutamente potentes que já existem, e for fazer um teste qualquer com seis bombas na face da terra, dependendo de onde, ela racha no meio. E a camadinha de oxigênio e ozônio que tem em volta, imediatamente desaparece. A camadinha de oxigênio que tem em volta da terra é desse tamanhico em comparação com a terra toda. E se a terra rachar no meio, não sobra um para contar a história em menos de um minuto. Sabe por quê? Porque em diversas partes da terra, quer dizer, se ela rachar no meio, por exemplo, se rachar ali em cima no Canadá, do Canadá até a Austrália, Brasil e América do Sul vão ficar de um lado, numa parte do hemisfério, e Europa vai ficar do outro lado. E a pessoa inocente vai pensar, bom, então a terra vai continuar girando em volta do Sol os dois pedaços. não é só isso, bem, que daí a Europa vai ficar lá, não tem jeito, só com um avião a jato mesmo, intercontinental, para sair do Brasil, para ir para a Europa e voltar, não vai ser tão fácil. Não é só isso. Não vai sobrar um para contar a história, porque o oxigênio vai para o brejo, não sei para onde que vai. mas não vai ficar em volta do hemisfério onde tem a terra, em volta do hemisfério onde tem a Europa, bonitinho. Não, some. Some e, portanto, em menos de dois minutos, todo mundo está morto, todo mundo, bilhões de pessoas, mortinhas. só os vivaldinos, os sábios, os inteligentes, que tiveram estações espaciais, já estão querendo colonizar a Lua, já estão sacando, que o Tasa já sacou. O outro lá, tem um cara aí que vocês estão se divertindo assistindo a TV, tem um cara que ele é bilhardário, ele pediu para voar, comprou o passe para voar daqui até a Lua e voltar, ou em volta da Terra. Não é só isso. Ele, a família dele e um monte de gente vão ficar nas estações espaciais que já estão construindo por aí, e a Terra aqui, chuchu, beleza, maravilhosa a Terra, e dramaticamente lesada por todo esse pessoal. Gente vai ficar lá em cima. Aí tem a minha opção. Ou eu vou junto com alguém e faço parte daqueles que estiverem na estação espacial e vai olhar lá de cima, a Terra rachada no meio, se tiver suficientemente longe a estação espacial, vai se manter, porque ela já não depende mais da gravidade da Terra, se a Terra deixar de existir, não tem importância, ela está lá. E a Terra rachada no meio, não sobra ninguém, por quê? Porque vão morrer bilhões de pessoas por afixia. Não vai ter mais ar nem bulhufas. e um então total e tremendo desequilíbrio, que agora já tem um desequilíbrio. A gente já está virando inverno, onde era verão, na época que era outono, já está virando primavera, tem dia que fica gelado. Nunca nevou no Brasil. Nunca! Semana retrasada, nevou no Brasil, e a criançada se divertindo, fazendo boneco de neve, e brincando. E ninguém foi informado. As pessoas estudam muito pouco nesse país. Não se investe em educação faz tempo nesse país. E a gente tinha um presidente que detesta canudo. As crianças estão brincando, e o tio Taza está muito preocupado, porque isso significa, e o Al Gore, e muita gente nos Estados Unidos, no Brasil, na Greenpeace, a Nina Rosa, aqui da fundação, são milhares de pessoas, entendem que cientistas estão sacando, que não é só uma questão de divertido, que as crianças vão fazer boneco de neve. Não, isso mostra um profundo desequilíbrio, ecológico. Nunca nevou no Brasil. Agora, há três semanas ou quatro atrás, nevou no Brasil. Isso não é divertido. Isso é gravíssimo. Então, antes que o mundo acabe, eu estou mandando o meu abraço para Chico Buarque de Holanda, quando ele canta, quem canta comigo, canta o meu refrão, meu melhor amigo, é meu violão. Esse é um. E o outro é, hoje eu quero fazer o meu carnaval, tarararatatarite, por favor, não me leve a mal, antes que o amor acabe. Por favor, traga-me uma morena. Não, eu, traga-me uma morena não, alguém vai pegar uma morena e trazer para mim, sem ela querer. Não, não, precisa ver se ela quer. Meu lugar, quer dizer, se a morena estiver por ali e quiser vir, traga-me uma morena antes que o amor acabe. É maneira poética de falar alguma coisa. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma, o Tio Taza, enquanto a gente ainda, enquanto, antes que o amor acabe, antes que a terra acabe, Tio Taza, Tio Taza é demais, porque tinha uma menina amiga minha, lá de Campo Grande, que me chamou outro dia de Tio Taza, né? Em inglês é, Eu vou cantar assim. Nossa, tá ruim isso. Tá, melhor agora. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Precisa ser um pouco doido pra suportar o amor. Precisa ser um pouco doido pra aguentar o amor. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Precisa ser um pouco, precisa ser um pouco, precisa ser um pouco. Precisa ser um pouco doido pra aguentar o amor. Precisa ser um pouco doido pra aguentar o amor. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Precisa ser um pouco, precisa ser um pouco, precisa ser um pouco. Precisa ser um pouco doido pra aguentar o amor. Precisa ser um pouco doido Pra suportar o amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Precisa ser um pouco Precisa ser um pouco Precisa ser um pouco Precisa ser um pouco doido